Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. No YouTube hoje tenho para vos mostrar o Ineus Granadir, um verdadeiro puro e duro. Podiam ser made in Portugal, mas infelizmente a produção deste modelo fugiu para a França. E neste vídeo vou-vos contar essa história e vou-vos também dizer como é que é conduzir um modelo como cada vez vemos menos na estrada. Chassis de longarinas, verdadeiras aptidões de todo o terreno, enfim, um Jeep à série. Hoje as propostas vocacionadas para todo o terreno são cada vez mais escassas. E foi precisamente a pensar-nos viciados na terra e na lama que surgiu este Ineus Granadir. Um verdadeiro puro e duro foi uma agradável surpresa, inclusivamente em estrada. Em termos dinâmicos este Granadir é exatamente aquilo que eu estava à espera. Temos uma direção altamente desmultiplicada e muito vaga e em termos de resposta aqui em estrada nota-se que este carro não foi pensado para andar em estrada, mas sim sobretudo fora dela. Além do mais temos um chassi não típico, um chassi monobloco, mas sim um chassi de longarinas como nós vemos nos camiões e como víamos nos jips à moda antiga. Sim, porque este Granadir, apesar de ser um Jeep moderno, continua a utilizar todos os sistemas que fizeram escola durante muitos anos para fazer aqueles que devem ser os verdadeiros carros desenvolvidos para enfrentar todo o tipo de estradas. Aquilo que eu vou dizer poderá ser polémico, mas é a minha opinião. Este Ineus Granadir é tudo aquilo que a nova geração do Defender devia ser e a Land Rover não teve coragem de produzir. E sim, eu sei que o Defender está a vender que nem pãezinhos quentes e que está a ser um verdadeiro sucesso de vendas e que também tem verdadeiras aptidões de tudo o terreno. De toda a maneira, não deixo de sentir que houve um certo desvirtuar do conceito quando nós deixamos de ter um chassi de longarinas e um carro que sobretudo é pensado para andar em fora de estrada. Até porque se é para andar em estrada temos outras opções nomeadamente o Discovery que podia assumir esse papel e que sempre foi esse o papel na gama da Land Rover, ser um modelo um pouco mais civilizado. E esta, quanto a mim, é uma excelente maneira de nós matarmos saudades dos verdadeiros puros e duros, como por exemplo o Defender. E não pensem por ser um puro e duro, nós não temos todos os equipamentos necessários para uma viagem confortável, tanto em asfalto como fora dela. Temos bancos aquecidos, temos ar-condicionado automático, temos um sistema de info-entretenimento muito completo e temos uma qualidade de construção que me está a surpreender pela positiva. Isto não parece uma alfai agrícola como a anterior geração do Defender. É um carro muito mais bem construído. Nota-se que houve aqui uma preocupação com a ergonomia por termos espaço e por terem algumas soluções que fazem todo o sentido. nomeadamente, temos aqui na consola central todos os comandos para uma condução no cotidiano e aqui na parte superior todos aqueles que nós necessitamos para uma condução em todo o terreno. Este modelo tem duas buzinas, não tem apenas uma. Temos aqui no volante um símbolo com a bicicleta que é uma buzina um pouco mais simpática para nós buzinarmos, por exemplo, para um ciclista que nós apanhamos em off-road. E como podem ver, é mesmo muito suave. Mas depois, aqui no centro do volante, temos outra que parece tirada de um camião. E por falar em camiões, força e potência, é coisa que não falta a este chip com mais de 2 toneladas e meia de peso. Este aeronave de Air está equipado com um motor da BMW. Trata-se de uma unidade de diesel de 6 cilindros com 3 litros de capacidade e 242 cavalos de potência. O suficiente para todas as pretensões de todo o terreno deste carro. E para aqui em estrada, oferecer uma resposta suficientemente energética para movimentar este mamute que pesa mais de 2 toneladas e meia. Além desta variante de diesel que nós estamos a conduzir, existe também este Granadier com um motor a gasolina. Trata-se também de um motor de 6 cilindros, também de origem BMW, mas a debitar um dos mais interessantes, 284 cavalos de potência. Em compensação, temos menos binário, enquanto esta versão diesel tem 550 Nm, a versão a gasolina tem 450 Nm. Motores à parte, o que nem toda a gente sabe é que este puro e duro com motor BMW podia ser um produto made in Portugal. O terreno da fábrica já estava escolhido e já havia membros da marca a mudarem-se para o nosso país. Porém, a entrada da Ineus na equipa de Fórmula 1 da Mercedes trocou as voltas ao nosso país. Confuso, não é? Então, nós explicamos. Há uma história muito curiosa sobre este Granadier. Ele é disposto de ser produzido em Portugal, perto da fábrica da Toyota em Ovar, mas entretanto as relações entre a Ineus, Toto Wolf e a Mercedes fizeram com que a fábrica fosse deslocalizada em Portugal, que eram os planos iniciais. Este devia de ser um veículo produzido no nosso país e disseram, não, nós temos lá uma fábrica, porquê é que não vão para lá? Acabámos de reestruturar a fábrica para receber a versão elétrica do Classe G, que acabou por não ir para lá, vai para a Magna na Áustria. Mas foi por isto, por esta mudança de planos e pela Ineus estar junto com o Toto Wolf e com a Mercedes na Fórmula 1, que eles disseram, ok, agora já não vamos para Portugal. Por que não ir para França? E foi assim que Portugal perdeu esta oportunidade. Mas chega de falarmos em estrada, vamos para off-road, porque aparentemente é lá que tudo isto, que estão a ver, faz sentido. Já vou-te saber na caixa de comentários qual é que é a vossa opinião sobre o aspecto geral deste Granadier. Mas para além daquilo que os nossos olhos veem, este carro tem mais alguns segredos escondidos. nomeadamente aqui à frente. Este para-choques, apesar de ter este acabamento em plástico, dá para tirar e como podem ver, eu posso subir aqui para cima e nada de mal vai acontecer, porque este carro, naturalmente este Jeep, tem de estar preparado para o todo o terreno. E quando falamos de todo o terreno, falamos normalmente de nos colocarmos em situações complicadas. E aqui atrás basta tirarmos estes dois parafusos e temos um guijo totalmente integrado. Temos também aqui em baixo uma placa de aço bastante grossa para poder suportar aqui toda a zona do cárter e nós não termos problemas com o nosso motor quando enfrentamos zonas com mais pedras e o terreno um pouco mais duro. Aqui na lateral quero destacar a altura ao solo, naturalmente que este modelo pode receber updates e acessórios de todo o terreno e aumentar um pouco mais a largura das vias e também a altura. Tudo depende se querem um carro mais pensado para a estrada e para todo o terreno ou, sobretudo, para todo o terreno. Seja como for, há algumas coisas que têm de ser pensadas de raiz e há soluções muito interessantes neste Granadier, nomeadamente aqui na porta onde nós vemos aqui este acessório. Pode parecer estranho termos aqui isto, mas isto tem um propósito muito interessante quanto a mim. Dá para colocar aqui acessórios, nomeadamente uma escada para subirmos lá para cima ou até um fogão ou até outro tipo de ferramentas para ficarem fixados à carroçaria do nosso carro e nós podermos fazer dele um verdadeiro overland. Aqui na porta traseira voltamos a ver o mesmo sistema e também temos aqui nesta parte traseira mais um sítio para colocar todos estes acessórios que a Granadier oferece e também outras lojas de acessórios de todo o terreno já têm para este modelo. Aqui na traseira temos de série uma escada para prepararmos lá para cima. Toda a parte superior da carroçaria deste modelo foi pensada para aguentar muitos quilos e nós podermos lá colocar, por exemplo, uma tenda para irmos para um fim de semana em todo o terreno e temos naturalmente o típico pneu de fácil acesso porque a coisa mais normal em todo o terreno é nós podermos furar. Tal como na dianteira, também aqui na traseira nós temos proteções para as saídas e para estas zonas, nomeadamente o escape, estarem mais protegidas e temos um gancho de reboque que tem uma particularidade, ele pode suportar inclusivamente uma mota. Se quiserem repocar uma mota com este gancho de reboque podem colocar aqui uma estrutura porque ele aguenta 350 kg sem necessidade de rodado. Claro que todos estes valores aumentam se nós estivermos a falar de colocar aqui um reboque. Aí já passamos para o campo das tomeladas. Vamos então mudar a especificação do nosso Granadier para todo o terreno. Temos aqui as altas e as baixas, são mecânicas, não é eletrónico e é muito simples de atuar. Temos de meter em neutro e agora é puxar esta alavanca e se ficarmos assim ficamos no modo de baixas, mas se passarmos para a lateral temos um bloqueio do diferencial central e temos uma repartição de potência 50-50 entre os dois eixos. Mas agora não faz sentido nós termos o bloqueio do diferencial central bloqueado até porque temos aqui a forçar muito a transmissão e aquilo que vamos fazer para já não parece que seja necessário. Depois é aqui nesta consola superior que nós encontramos todos os botões necessários para nós partirmos à aventura. Temos o modo off-road que clicamos uma primeira vez, fica a piscar e depois clicamos uma segunda vez. E o que é que isto faz? Faz com que o ABS seja menos interventivo, tínhamos o ESP desligado para as rodas poderem patinar e subir e trepar tudo aquilo que nós bem entendermos e deixamos de ter também avisador dos cintos porque em todo o terreno nós andamos a sair muitas vezes para ver o terreno à frente e assim não temos sempre aquele pipipi chato a aborrecer-nos as ideias. Depois temos aqui mais alguns temas, temos o bloqueio do diferencial traseiro, o bloqueio do diferencial dianteiro e temos mais algumas funções, nomeadamente desligar totalmente o controle de tração e também o sistema de controle em descida da velocidade. Portanto, chega de conversa, vamos lá ver do que é que este menino que podia ter sotaque português é capaz. Eu sei, eu sei que provavelmente esta não é a pista mais desafiante para este Granadier. De qualquer forma, nós estamos a tentar colocar aqui algumas questões neste modelo, mas era preciso muito mais, muito mais para ele revelar as suas verdadeiras aptidões. Mesmo assim, temos aqui uma subida que é uma verdadeira parede. Não era qualquer modelo, precisamos de um verdadeiro todo-terreno para subir aqui. Ele não tem nenhuma dificuldade em colocar a tração no chão e parece uma brincadeira de crianças de subir, algo muito inclinado. Vamos colocar aqui algumas questões ao ângulo ventral. Não bate por baixo, nem deve ter estado perto disso. A few moments later. Sorry. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel, como o modelo podia ter sido produzido em Portugal, não fosse esta história de amor entre a Ineus e a Fórmula 1, que levou a fábrica que era suposto ir para Ovar, para França. Mas, enfim, o que é certo é que a boa notícia de toda esta história é que continuamos a ter uma possibilidade de comprar no século XXI um verdadeiro Jeep com aptidões de todo o terreno para lavrar tudo aquilo que nós entendermos ou fazermos um grande passeio por África. Eu espero que tenham gostado de mais este vídeo, que subscrevam o canal e que ativem o sino das notificações. quanto a mim, é tudo por hoje, um grande abraço e até à próxima.